Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 61 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Jesus, agradeço-vos por essa grande graça Isto é, pelo confessor que vós mesmo vos dignastes de escolher para mim E permitistes que o conhecesse primeiramente por uma visão Antes de conhecê-lo pessoalmente Quando fui confessar-me com Frei András Pensei que seria dispensada de seguir essas inspirações interiores Respondeu-me o frade Que não pode dispensar-me disso Mas reze irmã Para ter um diretor espiritual Depois de uma breve Mas fervorosa oração Vi novamente O Padre Sopoco Na nossa capela Entre o confessionário E o altar Encontrava-me nessa altura Em Cracóvia Foram essas duas visões Que me fortaleceram espiritualmente Tanto mais Tanto mais Que o encontrei assim Como tinha visto Nas visões Naquela em Varsóvia Durante A minha terceira aprovação Como também em Cracóvia Jesus Agradeço-vos Por essa grande graça O temor Me assalta agora Quando ouço alguém dizer Que não tenho um confessor Ou um diretor espiritual Por quanto sei Quão grandes prejuízos Eu mesma levava Quando não tinha essa ajuda Sem o diretor espiritual É fácil incorrer em erro Rezemos Ó sangue e água Que zorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que zorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que zorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós O que é o que é o que é 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 Obrigado.